Recentemente o governo anunciou a bandeira vermelha 2 na conta de luz que é a mais cara. E como a conta não para de subir, o jeito é buscar alternativas, não é mesmo? Em Marília tem gente que apostou na energia solar para abastecer 100% da residência. Já pensou em reduzir a conta de luz a quase zero? Parece mágica, mas não é. É tecnologia. Hoje a luz do sol se tornou uma fonte quase inesgotável. É a energia fotovoltaica. Carlos é empresário. A conta de luz só subia, ainda mais com as bandeiras tarifárias. Ele resolveu reverter a situação. Instalou painéis solares. A conta de mais de 500 reais caiu para menos de 100. Primeiro que vem um ganho já de caixa, que a conta vem quase que zerada. Ou melhor, vem o mínimo. Você está ligado na rede, na faixa de 79 reais hoje. Então quando a gente tem uma geração de sol propícia dentro do mês, vem essa taxa de ligação mínima dentro da conta de energia. O investimento é alto, mas se paga em pouco tempo. Basta apenas a instalação dos painéis, de um inversor e um controlador, que gerencia o sistema. Aqui no computador a gente pode ter uma noção de quanto o sistema é eficiente. Aqui neste ícone ele mostra a geração de energia através dos painéis fotovoltaicos. Essa energia vai para uma central. E aqui ela está suprindo toda a residência. E não só isso. O excedente está indo para a rede. Tudo isso pode ser monitorado pelo cliente através do celular. Walter explica que a energia gerada dá conta dos equipamentos da casa. E o restante vai para a rede e gera créditos. A energia que você gera, ela automaticamente é consumida pelos seus equipamentos. E se a tua produção for maior do que o teu consumo, automaticamente ela é entregue na rede da concessionária, que é onde há o armazenamento em forma de créditos. Para a instalação do sistema não é preciso muitas mudanças. O que muda é o relógio medidor, instalado pela companhia distribuidora e de graça, viu? Para que os painéis entrem em funcionamento, é preciso uma autorização. Faz todos os trâmites de aprovação e somente após essa aprovação é que a gente substitui o medidor. Carlos está contente com a instalação. Diz que o investimento de 30 mil reais deve se pagar em breve. É um investimento de longo prazo, demanda um recurso inicial alto, né? Mas se paga aí a partir do quinto ano.